Uma grávida deu à luz em uma calçada no bairro Amazonino Mendes, aqui na capital. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Marcela, a mulher estava indo para a maternidade quando entrou em trabalho de parto na calçada em frente a esta casa no Amazonino Mendes. Os moradores pediram ajuda a funcionários de uma casinha de saúde aqui próxima. O parto foi feito ainda na rua por uma enfermeira. No vídeo, gravado em um celular, mostra momentos após a criança ter nascido e ela já sendo atendida pelo SAMU. Marcela? E na tarde de hoje, um promotor de justiça sofreu um atentado na Ponta Negra. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila? É isso mesmo, Marcela. O promotor Paulo Estélio, da 63ª Promotoria de Urbanismo, foi vítima de atentado contra a vida dele por volta de uma da tarde. Tudo aconteceu quando ele chegava neste condomínio onde ele mora, aqui na Ponta Negra, quando foi abordado por dois homens. Um dos suspeitos disparou três vezes em direção à cabeça dele. Um dos tiros atingiu a clavícula esquerda. O promotor de justiça foi encaminhado ao pronto-socorro 28 de agosto e passa bem. O Ministério Público montou uma força-tarefa para encontrar os criminosos e disponibilizou uma escolta policial na unidade hospitalar, que foi estendida também para proteger a família dele. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E foi aberto ontem o Festival Brasil Sabor. O evento de culinária reúne 14 restaurantes em Manaus. E o melhor, todos os pratos são vendidos com descontos de 30%. Pirarucu seco, chicória, castanha do Pará, macaxeira e molho de cupuaçu com pimenta. Nós criamos esse prato especialmente para o evento. E foi um prato bastante simples, mas que valoriza muito a nossa culinária. Essa outra combinação leva cachaça, mas apenas 10 ml. A fruta local escolhida para esse mousse foi araçaboi e decorado com fissales, um fruto exótico. Como nós não estamos na época do araçaboi, e aí eu fui atrás, como é que eu consegui? Uma funcionária minha me conseguiu uma fruta e o resto eu consegui congelado. Um dos pratos é o quiche, uma empada de tambaqui com tucupi ao molho de maracujá. Bora provar? Como pediam produtos na Amazônia, então eu resolvi inovar com o tambaqui, que é um peixe muito famoso daqui. E através de bastante pesquisas, nós saímos aí, essa quiche que você está vendo aí agora. Outro peixe que ganhou destaque foi o aruanã, que fez um contraste com esse risoto de jambu. Quando eu li isso que era aruanã com molho de barbecue, eu pensei assim, poxa, será que combina? E me surpreendeu realmente, e eu não esperava, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria mil. O Festival Brasil Sabor já está na décima edição. Esse ano, 14 restaurantes participam, e todos os pratos estão com 30% de desconto. Esses pratos estão sendo servidos a preços promocionais nas casas que participam do evento, sempre valorizando a culinária local, os ingredientes locais. Tucumã, maracujá, laranja e várias espécies de peixes. Tudo para formar uma combinação de pratos que só a Amazônia pode proporcionar. O festival vai até 31 de maio. Para saber quais restaurantes participam, é só acessar www.brasilsabor.com.br Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho